Armazém de Minas Mix, a loja tá linda, tem novidade, olha, quadro incrível ali atrás, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, num super preço, e um ambiente, imagino, com promoção, né, Rose? É chique, gente, aqui é chique do último. É verdade, e Rose, vamos passear pela loja, já vamos passar a oferta pra você, a pronta entrega. Poltrona Sofia, olha só, por 12 vezes de 165 reais, gente, para tudo, porque dá uma olhada na qualidade dessa poltrona, tá? E sem conta que ela é super confortável, um ótimo preço. Agora, vamos lá para as outras promoções, né? Lógico, aqui não para nunca, são três minutos para você aproveitar. Vamos falar da Mesa Lys. Mesa Lys, 1,80m por 90, olha só, base em madeira, maciça, ripada, tampa em laca, vidro sobreposto, por 12 vezes de 307 reais, você pode ter uma mesa linda dessa na sua casa. E lembrando que aqui, eu vou falar dos quadros agora, um quadro mais lindo do que o outro, você encontra a promoção aqui, chegaram novidades, você ama? Agora, esse sofá de canto, olha o tamanho dele. Sofá de canto boreal, almofadas soltas, assento em molas, ensacadas, mesa lateral embutida, viu, Adilson? Consulte os nossos vendedores para maiores informações. Encantador esse sofá. E aqui não para nunca a pronta entrega, inclusive você é arquiteto, vem fazer parceria. Tem a linha Bistrô também, né? Diversos modelos para você decorar sua varanda gourmet. Qualidade, armazém de Minas, a pronta entrega, então vem conferir essas nossas promoções da linha Bistrô. Linha Bistrô vai deixar a sua casa um charme. Vamos falar agora desse sofá supremo. Olha só, estilo living com chesse fixa, design arredondado, braços slim, Adilson, mola espiral com espuma D28 Soft, almofadas soltas e vai todas essas almofadas aí, tá? Que beleza! Então consulte os nossos vendedores, porque a gente faz sob medida também. E ao melhor preço, não adianta, não fecha nem o sofá por aí, vem para a armazém de Minas Mix, que tem mais promoção para você. Sofá Moscou, 2,24 metros, sem caixa atrás, braços e slim, retrate o assento espuma D28 por 12 vezes de R$ 299,00, ideal para otimizar espaço, viu? Móveis rústicos, aqui é fabricação própria. Há mais de 20 anos no mercado temos peças à pronta entrega e fazemos sob medida também. Traga o seu projeto para a nossa equipe de vendas. Gente, eu tenho cristaleiras a partir de 12 vezes de R$ 165,00. É pronta entrega, vai com vidro, qualidade lá em cima e preço lá embaixo. E se você não sabe, também faz móveis sob medida para você. Como eu te falei, arquiteto, vem fazer aqui uma parceria. Armazém de Minas Mix, você vai deixar sua loja, sua casa, quer dizer, linda. Vem para a loja e aproveita. E olha, esse aqui é demais o cantinho para você fazer. Mesas a partir de 12 vezes de R$ 99,00 a pronta entrega. Agora, se você quiser esse carrinho também, eu te faço também por R$ 12,00 de R$ 99,00. O que você está esperando, gente? Preço bom, qualidade, eu tenho estoque, está cheio, pronta entrega para você. Anote o nosso endereço. Vamos lá. Rua Francisco, Marengo 237, no Tatuapé, do ladinho, no Metrocarrão, aberto de domingo a domingo. E ainda parcela, fácil de pagar, fácil de decorar sua casa. Incrível armazém de Minas Mix. É aqui.